Olá, meu nome é Pedro Paiva e, a seguir, eu serei responsável por apresentar e introduzir a você, Sociedade Acadêmica, o seguinte trabalho, o qual buscou colocar em pauta o uso de simuladores livres na substituição de laboratórios reais no mundo contemporâneo. O seguinte trabalho, proporcionado pelo Instituto Federal de São Paulo, contou com o auxílio fundamental dos discentes Bruno Gobato Simões e Leonardo de Souza Camargo para a sua criação, onde foi desenvolvido com o intuito de relevar e salientar a importância dos simuladores virtuais, além de provocar a reflexão do público acadêmico quanto ao uso dos mesmos. Pode passar, Bruno. Bom, para começar o nosso estudo, é preciso relembrar a todos o caminho da tecnologia com a humanidade. Embora hoje a tecnologia seja considerada uma ferramenta essencial para o cotidiano humano, outro hora e um passado distante, a vida simples e pacata fluía de modo convencional. Com a ajuda da matemática e os seus ambos intrínsefos, como a física e a química, diversos estudiosos como Tales de Mileto, Pitágoras, Galileu Galilei e Thomas Edison contribuíram direta e indiretamente para a evolução da tecnologia, a qual se aprimorou ao longo da história da humanidade, buscando satisfazer e auxiliar o homem em diversas tarefas cotidianas, sendo determinante, inclusive, para o rumo da Segunda Guerra Mundial, onde Alan Turing criou o primeiro computador capaz de decriptar mensagens. Contudo, a evolução da tecnologia trouxe conforto, educação e segurança para a cotidiano humano, sendo os simuladores virtuais um exemplo capital de como a tecnologia pôde satisfazer situações experimentais sem o uso caro, burocrático e perigo dos laboratórios tradicionais. Simuladores livres Seguindo essa linha de raciocínio, é preciso entender o papel dos simuladores, particularmente daqueles mais usados pela sociedade acadêmica, público-alvo do nosso trabalho. Os simuladores virtuais carregam a função de reproduzir e promover cenários ideais para experimentos e fenômenos, permitindo a análise estratégica dos mesmos e favorecendo o meio universitário para a melhor simulação do conteúdo transmitido, sendo esse fator determinante para a educação, uma vez que os laboratórios presenciais apresentam empecilhos e resultados distantes daqueles utopicamente criados. As simulações virtuais consistem em utilizar técnicas matemáticas empregadas em plataformas computadorizadas, proporcionando modelos e ambientes propícios para eventuais sistemas e experimentos, além de, ao contrário dos laboratórios físicos, não utilizarem matérias-primas, máquinas e mão de obra, acelerando bem o período de execução do processo experimental. Assim, uma vez recapitulados o contexto e o conceito da tecnologia e dos simuladores, agora é preciso entender o uso dos simuladores virtuais no mundo contemporâneo. Além de apresentar todos os benefícios já mencionados, os simuladores virtuais são ferramentas essenciais no nome empresarial, comercial e, mais do que nunca, na área da educação. O uso dos simuladores contribuiu imensamente na melhor disseminação de informações e conteúdo para diversas classes do meio universitário. Entretanto, mais do que nunca, as plataformas de simuladores virtuais desempenham uma tarefa fundamental no atual momento em que vivemos, onde, assolados pela pandemia do Covid-19, a humanidade foi obrigada a viver com as normas mudanças provocadas pelo vírus e o sistema educacional foi mais uma vítima. Com o Ensino à Distância, milhares de alunos enfrentaram dificuldades e desavenças no aprendizado, onde matérias fundamentais se tornaram inimigas dos estudantes, uma vez que a simulação online do conteúdo se tornou concertiva e subjetiva. Assim, as plataformas virtuais simuladores preencheram a cura deixada pela pandemia e o meio de lecionar matéria se revolucionou, ajudando diversos alunos a assimilar e compreender os assuntos, conceitos e experimentos que precisavam ser explicitados de maneira visual e correta. Agora, a seguir, o Leonardo vai falar um pouco sobre a área de atuação dos simuladores. Obrigado, Pedro. Dando continuidade, vou falar sobre as áreas de aplicação e aceitação dos simuladores livres. Como o nosso trabalho é voltado para a educação, dentro do ensino, os simuladores são usados para experimentos e testes, principalmente físicos, químicos e biológicos, de formas a auxiliar e agregar na adesão de conhecimento dos alunos e também para ajudar os professores a passarem os conteúdos. Porém, dentro das empresas e indústrias, eles também são dados para testes de avaliações e alterações, dentro da economia, para prever o efeito de mudanças econômicas, militarmente, eles também podem ser usados para desempenho de armas estratégicas e treinamentos e dentro dos jogos eles também são usados, mais para o lazer, mas as simulações, nesse tipo de experiência, é muito aproximada da realidade. Em relação à aceitação da simulação, como o Pedro já disse, a pandemia causada pelo novo coronavírus mudou a forma de viver de todos e, como consequência, a forma de aprendizagem tiveram que se readaptar à nova realidade. Os laboratórios de aulas e experiências passaram a ser online e, então, os laboratórios virtuais ou simuladores livres ganharam uma maior visibilidade e também uma aceitação melhor. Em relação aos materiais e métodos, agora eu pretendo explicar a forma de execução do trabalho, como chegamos aos resultados e que serão analisados posteriormente e que nos permitiu discutir o tema. Por se tratar de uma pesquisa bibliográfica, o principal método utilizado foi a leitura de outros trabalhos e pesquisas já feitos. Ou seja, a gente se muniu de dados por meio de pesquisa na internet, livros, artigos e estudos de casos disponíveis para nós. Primeiro, o objetivo era entender de forma mais sólida o que é o simulador e, depois, a gente mergulhou dentro do tema do trabalho, ou seja, a gente procurou por trabalhos que envolvessem os simuladores dentro da sala de aulas, empresas e pesquisas científicas e etc. Uma terceira parte nessa etapa de pesquisa foi a de reunir os dados que a gente obteve, analisar e decidir o que a gente poderia usar para discutir o uso de simuladores livres substituindo os laboratórios reais. Essa foi a principal execução do trabalho e a que necessitou mais esforço, porém também realizando uma pesquisa de campo, como a quantidade de dados numéricos, como gráficos, dados de valores e quantidade de usuários de simuladores foi muito escassa durante as pesquisas, a gente resolveu fazer um questionário com o objetivo de entender como os simuladores estavam inseridos na vida das pessoas e a opinião das mesmas sobre utilizar os simuladores livres substituindo os laboratórios e métodos reais. Passando para uma comparação que a gente fez, já analisando como resultado das nossas pesquisas referente aos simuladores e à realidade. Então, os simuladores, eles normalmente trazem menos risco à saúde, eles são mais econômicos, caso não seja necessário desenvolver um novo simulador ou o simulador seja pago, o tempo necessário é menor para realizar uma simulação, o espaço não é um problema para o simulador, já que ele pode recriar qualquer cenário, pode servir como primeiro contato com objetos de estudo em treinamentos, porque em alguns casos não é possível realizar mesmo, são inviáveis à realização física, por exemplo, o treinamento para um piloto de avião. Eles podem ser testados sem se comprometer o recurso da aquisição, ou seja, podem ser feitos testes sem corromper um sistema inteiro, por exemplo. Dá para entender melhor sobre a interação das variáveis e participação dessas variáveis. Só que eles também têm algumas coisas que podem ser um pouco maléficas. Por exemplo, a construção de modelos de simulação requer treinamento especial, e é uma arte que é aprendida com tempo e experiência. Caso não haja um simulador pronto ou não disponível, que preencha necessidade, a utilização do simulador é inviável. Outra coisa é a análise de resultados. Os resultados de uma simulação podem ser difíceis de interpretar. E por último, certeza dos resultados. A simulação não dá resultados exatos, ou seja, é uma aproximação da realidade, o que não acontece quando a gente faz em laboratórios reais, que tudo que acontecer no experimento dentro da realidade é real. Já contando com os desvios e com variáveis, elas já são levadas em conta. Agora eu passo para o Bruno para ele dar continuidade ao trabalho. 3, 2, 1... Obrigado, Leonardo. Bem, a pesquisa de campo foi feita utilizando o Google Forms e foram feitas as 4 perguntas. A primeira delas, foi perguntado se a pessoa já ouvia alguma vez utilizar no simulador online no lugar de um laboratório real. A maioria das pessoas que respondeu que sim. A segunda pergunta foi se durante a pandemia do Covid-19, a escola, a faculdade, ou seja, a instituição, chegou a substituir os laboratórios que existiam antes por simuladores. A maioria das pessoas respondeu que também sim. A terceira pergunta foi se as pessoas tiveram dificuldades utilizando tais simuladores. E uma grande porcentagem das pessoas que já utilizaram falaram que sim, tiveram mais ou menos considerável ou muita dificuldade de utilizar. Aí, também, na sua opinião, foi a 4 perguntas, a opinião das pessoas, elas preferiam a experiência utilizando simuladores ou a experiência em laboratório real? A maioria das pessoas, de modo geral, falou que preferia laboratório real. Bom, agora, juntando juntos os resultados que a gente teve da pesquisa de campo com as comparações de vantagens e desvantagens, a gente chegou a algumas análises. A primeira delas, sendo a questão da segurança. E o simulador sempre vai ser superior, pois ele é quase impossível de uma pessoa em um simulador conseguir morrer ou se machucar. Então, ele sempre vai ser mais seguro para a vida humana. Na questão econômica, temporal e de espaço, eles também são simulados à segurança, o simulador sai por cima, porque ele vai ser mais barato, vai dar a resposta em muito menos tempo e também ele vai ocupar muito menos espaço do que um laboratório real. Mas já sobre os simuladores e as simulações aqui, é um pouco diferente, pois, ao mesmo tempo que ele permite que um profissional despreparado, por exemplo, um médico que nunca teve contato com uma vida poder treinar antes de mexer com ela, poder treinar em um simulador, ele também fornece a resposta de maneira rápida e não precisa de muito treinamento. simuladores também, fora isso, eles não substituem a experiência real, ou seja, um médico que só vai ter treinado em simuladores não vai ser igual a um médico que já passou pela experiência real. Além disso, ele também não consegue representar e simular perfeitamente o mundo real, que muitas das vezes funciona de maneira aleatória e imprevisível. Próximo slide. Sobre a importância, as coisas que são importantes para falar. As coisas que são importantes para falar são que após a análise de estudo, depende muito do experimento e da ideia que o grupo tem se eles devem ou não utilizar simuladores. Fica realmente a cargo do grupo, da ideia, da ideia em mente, do foco, do perigo potencial do experimento para você decidir se você deve utilizar simuladores ou não. Além disso, também é importante citar que alguns simuladores, mesmo que alguns simuladores não precisem de treinamento, eles são muito difíceis de interpretar os resultados e também alguns deles faltam tutoriais, instruções e manuais para poder utilizar. Uma demonstração disso é que das 57,4% das pessoas que já usaram simuladores livres, 35,2%, que é mais da metade, já tiveram alguma dificuldade, ou seja, mais ou menos, considerável muita dificuldade de utilizar eles. Fora essas ideias, também tem a questão do COVID-19. Os simuladores, tem uma vantagem dos simuladores que durante uma pandemia, uma eventual epidemia, você consegue substituir os laboratórios reais por simuladores, evitando o contato das pessoas que podem causar mais, eventualmente, algum problema maior. Porém, a gente também pode ver que muitas escolas não aderiram a essa nova tecnologia durante a pandemia do COVID-19 que a gente teve, já que 42,6% das pessoas, as pessoas que responderam, o formulário, preferiram deixar de lado o laboratório ou utilizar vídeos no lugar de utilizar os simuladores, que é a opção mais educativa. Sobre, agora, a conclusão. Na conclusão, a gente, após analisar tudo e, uma vez só, a gente percebeu que, apesar das vantagens e vantagens, depende muito do que você vai fazer, da sua ideia, do perigo do experimento, de qual laboratório você quer substituir, você deve ou não substituir, porque, além de que 98,1% das pessoas preferem a experiência real, muitas situações também, como a de um bombeiro, que nem está mostrado nas imagens, o tato, a experiência, as imprevisibilidades da vida real são muito importantes. Então, nem sempre é bom você substituir a experiência real, o laboratório real, pela simulação. E, fora isso também, a gente percebeu que, mesmo assim, para um mundo mais seguro, para um mundo mais profissional, o uso de simuladores, para substituir laboratórios que realmente precisam, que são muito perigosos, ou que são, ou que não são tão necessários e, sim, importantes, sabe, que vai ser mais barato você ter um simulador do que um laboratório em si próprio, para um mundo mais profissional e melhor, o uso de simuladores é necessário. e, infelizmente, a tecnologia ainda não atingiu todo mundo de modo pleno, em parte, por conta das instituições não estarem aderindo a essa tecnologia e, outra parte, também, pela dificuldade que alguns simuladores possuem desmotivando as pessoas do uso delas. Bem, é isso. Obrigado pela atenção. Até a próxima.